Opa, sentindo, leitando, vovamos! Participaram do ato policiais militares da Rotam do 3º BPM em Pato Branco e do 21º BPM em Francisco Beltrão. Equipes da Rotam, da Patrulha Rural e da Rádio Patrulha participaram da formatura de lançamento da operação. Durante a operação Tiradentes serão realizadas ações de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, como abordagens, bloqueios, policiamento, presença nas regiões centrais e nas principais áreas comerciais das cidades da área dos dois batalhões de polícia militar. Vamos até quarta-feira que vem com a operação Tiradentes, juntamente com o 21º Batalhão de Beltrão. Faremos ações conjuntas com o 21º Batalhão, que eles vão vir algumas equipes para cá também, e nós mandaremos algumas equipes para lá. Nós vamos trabalhar na parte de crimes contra a vida, descaminho, tráfico de drogas, e também toda aquela situação que cause transtorno e abalhe a harmonia da sociedade e do sudoeste do estado. Nós temos o disto de denúncia do 181, que eles podem fazer essas denúncias, nós vamos estar captando essas denúncias, podem ser anônimas essas denúncias também, nós vamos estar passando para o setor de inteligência do batalhão aqui e da região, para que a gente possa trabalhar essas informações todas, mandar para as equipes de campo e efetivamente combater o tráfico de drogas na região. Obrigado. 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 Obrigado.